E atenção motoristas, o trecho da Cistia Tobriã, que vai de Presidente Prudente a Pirapózinho, está em obras. A obra é para complementação da duplicação, recapeamento e melhoria da pista. Está sendo feita a pavimentação dos acostamentos e também a implantação de dispositivo em desnível e baias de ônibus. O alerta é para que os motoristas redobrem a atenção, já que o trecho, apesar de estar bem sinalizado, está com pistas simples nos dois sentidos. A obra tem previsão de conclusão para julho de 2017.